Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e mandar o canal pra todos os seus amigos, porque a meta agora é bater 700 mil inscritos, beleza? Também lembrando que eu tô fazendo lives de Fortnite e diversos jogos lá na StreamCraft, então tá aí na descrição do vídeo o link pra você acessar e me seguir lá na StreamCraft e acompanhar todas as lives, beleza? Lá tá os horários, tudo certinho, eu vou começar a focar lá, fazer bastante live pra vocês, beleza? Então é isso pessoal, vamos fazer um desafio, é aí, eu te dou 3 segundos pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e mandar pros seus amigos, beleza? Então vai, 1, 2, 3, conseguiu? Se conseguiu, então comenta hashtag dinossauro, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo que tá muito da hora. Ai, eu tô tentando comer mel, mas tá difícil, cara, tá difícil comer mel. Ai, Infinity, Infinity, não dá, cara, não dá pra comer mel, cara, eu tento. Eu tô falando que o negócio é chupar sangue, que é a melhor coisa. Não, certo, é chupar sangue, mas eu tô tentando, digo, comer mel, mas não dá, cara, não desce, dá uma ansia de fome e tudo, tá bom? Porque mel é ruim, mel é nojento. E sangue é uma delícia, né? Exatamente. Não, Infinity, você não pode ficar com esse pensamento, cara, você tem que lutar contra os extintos de vampiro. Olha isso aqui, olha isso aqui, você não acha isso aqui é delicioso, não, olha isso aqui. Não, eu não acho, eu não acho, sai aqui, criança. Ó, é o seguinte, Infinity, você tem que colocar a sua cabeça, quando você era humano, o que você gostava? Você gostava de sangue? É. Odiava, né, o negócio não era horrível? Não, 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 quando eu era pequeno e eu machucava, eu chupava meu sangue. Não, cara, isso aí é outra coisa, né, agora é sangue de outra pessoa, assim, você gostaria? É, aí não. Então, cara, então, aí que eu te falo, você não gosta de chupar sangue, você tá aí sendo pelo instinto de vampiro, isso não pode acontecer, cara, você não pode se entregar ao instinto de vampiro. Ih, claro que posso, é, agora eu sou isso, então tem que ser isso. Não, cara, não pensa desse jeito, ó, vem cá, vamos fazer uns estudos, né, sua cabeça de neurose, vem cá, ó, ó. Tem que colocar uma cadeira aqui pra facilitar um pouco mais. Tá, calma aí, é. Nesse estudo soubemos que Infinity é um vampiro. Sai daí, aí, pronto, agora passa. É, tá melhor. Ó, é o seguinte, cara, com esses estudos que eu acabei de fazer aqui, ficamos sabendo que você é verdadeiramente um vampiro. Eu sei, eu sei, eu tenho um gênio já de vampiro. Então, cara, com esse pensamento, você tem que tomar muito cuidado pra você não se transformar em extremamente 100% vampiro. Se você se tornar, você vai ser um cara... Aqueles vampiros sem sentimento que sai matando todo mundo por aí sem ligar pra nada? É, você vai ser meio que um carnívoro. Ah, tá, não, não, eu não quero não, 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 aí já é demais. Então, por isso que eu tô falando pra você, cara, que você tem que controlar os seus instintos de vampiro, porque senão já já você vai virar um vampiro maldoso, entendeu? É verdade, realmente, é, tem que me controlar mesmo, eu tenho que me controlar. É, você tem que se controlar mesmo, né, e outra coisa que você tem que fazer é comprar um short diferente do meu, né, ficar usando os meus... Isso, é verdade, hein, aquela vez lá que você me transformou, eu consegui um monte de short, mas não queria dizer o que aconteceu com eles. Eu tinha um roxo, eu tinha um rosa, eu tinha um laranja, eu tinha um verde, só que eles sumiram tudo, eu vou, eu tenho que me trocar de roupa agora. É, mas agora ficou, eles eram tudo igual, meu, você tem que procurar uma roupa diferente. Sim, sim, tem que comprar uma roupa bem estilosa, pra mim ser um vampiro buscoso e estiloso. É, você tem razão disso aí. Tá precisando disso aí mesmo, cara. Mas sabe uma coisa também, tá precisando? O quê? Uma decoração nova nessa casa, viu, caraca, essa casa aqui tá mal decorada, hein. Por quê? Olha esses quadros. É, cara, uma paisagem. A única coisa moderna dessa casa é essa televisão, e olha que ela nem funciona. Funciona? Quer ver? Ó, vou ligar lá pro senhor. É, não funciona mesmo, você tem razão. Eu falei, e tem que dar uma repaginada aqui nessa casa. Será que alguém invadiu aqui, olha aqui, ó, você tá aberto? Não, eu tinha que ter ficado aberto. Ah, tá, acontece também. Mas que hora que a sua namorada foi embora hoje, que eu nem vi ela ir embora? Ah, aí é outra história, né, pô, você vai deixar o vado morar aqui, tem que, tem que, tem que ir e alguentar, pô. Por quê? É por causa que às vezes ela vai vir, às vezes ela não vai embora. Então, ela foi embora, não foi hoje? É, foi. Então, mas ela foi embora que hora, eu nem vi ela ir embora, cara. É por causa que ela é uma vampira, né, bovinhão? Ela sabe voar, ela sabe virar o morcego. Diferente de nós, né, que somos dois vampiros bunda mole, que não sabe nada. A gente tem uns iniciantes ainda, tem que melhorar muito. Já sei, vamos treinar, Infinity. Vamos treinar agora, vamos treinar pra... Ai, tá de dia, tá queimando. Ai, caraca, nossa. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. Ai, 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 ai. Abre a porta pra mim. Pronto, pronto. Cara, tá de dia, precisamos cobrir tudo as janelas. Sim, sim, colocar a cortina e tudo. Falei que você tem que imaginar isso daqui, velho, nossa. É, agora que eu fui sentir a luz do dia, olha só. Aqui no meu quarto já tem uma coisa aqui, ó. Uma cortininha já. Então fica aí no seu quarto aí. É, eu vou ficar aqui no meu quarto mesmo. Eu vou apagar as luzes aqui, ó. E vou ficar... É, se bem que não muda muita coisa, não. Não muda, não. Não, a luz acesa ou apagada de dia não muda muita coisa, não. Isso aí a gente tem que ver, hein. Tá, mas pelo menos colocando as cortinas já fica melhor, já. Já fica mais coberto, né, ficamos mais protegidos. Sim, sim, é importante. Dá uma tiradinha da luz do dia. Ai, ok. Enfim, o que você acha de comprar a cortina, cara? Eu acho que eu tô precisando... Acabou minhas cortinas aqui tudo. Tem só mais uma que eu vou colocar ali, ó. Aí acabou. É, mas comprar umas cortinas da hora, né? Essas daqui é só por precaução, né? Assim, pá... Sim, sim, tava aqui no desespero. Mas como que você vai comprar a cortina sem que tá de dia? Ah, isso aí é verdade, eu não pensei nisso, hein. Você pode ir coberto, cara. Ih, verdade, verdade, boa ideia. É só passar ali por trás também, pegar a coberta e ir por trás das árvores. Não, não, tem aquelas roupas lá que parecem de elfo, arqueiro, sabe? Tudo coberto assim, que parece um monte de dão. Ah, tá, eu acho que eu sei o que é. Eu acho que eu sei o que é. Deixa eu ir no... Então, vai ali no meu quarto lá que tem, vai lá. Aham, tá bom, deixa eu ir lá, vem pegar. Tá no celular da roupa? Tá. Ah, tá bom. Esse, enfim, a gente é mais perdido que não sei o que, né, gente? Mas se essa armadura aí der certa pra ele, esse tipo de roupa aí der certo pra ele, significa que a gente vai conseguir sair também durante o dia, é isso mesmo. É, cara, isso daí mesmo que eu falei, tá parecendo um bandido agora. É, mas o importante é que eu vou conseguir sair de lá, né, pô? É, se eu visse você na rua, eu dava fora, cara. Se eu fosse eu agora ainda. Agora, agora... Mas beleza, vai, eu vou abrir a porta e você vai lá comprar, hein. Pera aí que eu deixei de te dar dinheiro, tô. Nesse momento eu tava sem dinheiro já. Vai, um, dois, três e vai. Ah, tá queimando, vai, bora, vai, bora. Olha aqui, eu consegui. Ah, eu não quero ficar olhando pra essa luz do dia, não. Vai lá, boa sorte. Tá bom, tchau. Ai, meu Deus, gente, o Enfim te conseguiu ir pra lá agora. Agora ele tem que comprar todas as cortinas, tudo que for preciso pra deixar a nossa casa bem escura quando tiver de dia, né. Porque esse tá sendo o grande, grande, grande problema mesmo, né. Ai, vamos lá. Talvez ele deve ter outra roupa dessa no quarto dele, né. Vamos ver aqui. Vamos aí. Ai, ai, ai. Já era pra você. Ah, a porta quebrou. E fechou. Ah, mas eu vou conseguir sair pela janela, moleque. Você tá achando que você vai me prender, né, moça. Mas vai ser impossível você conseguir me prender porque eu sou um vampiro, um vampiro musculoso que sai pra qualquer lugar. É, você não vai sair. Como que você fez isso? Eu sou uma vampira muito avançada e com muita experiência. Eu sou muito mais forte e mais rápida e veloz que vocês. É, você tem razão. Mas que... O que você tá querendo? Eu só... Eu só queria sair daqui, hein. Por que você tirou a porta? Por que? O Infinity saiu. Você falou pra ele buscar as coisas. Eu tava ouvindo tudo aqui e eu não fui embora. Eu fiquei aqui no quarto dele escondido. E é o seguinte. Você me chama muito mais atenção que o Infinity. Então você tá preso aqui. E você não vai conseguir sair. Porque olha só. Agora eu vou te jogar um poder. Eu vou te jogar aqui no canto da parede. Ai, ai, ai. Para de me arrastar. Para... Ai, sai. Sai. Sou louca da cabeça. Pronto, agora você enxerreira. Vem cá, bonitão. Ai, eu não consigo me mexer, gente. Ela é muito forte. O poder dela da mente é muito forte. Ai. Ai, consegui. Ai. Vai, vai. Eu sou o vampiro musculoso. Eu tenho que pelo menos quebrar essa parede. Vamos, 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 vamos. Pelo menos quebrar essa parede eu tenho que conseguir, né, cara? Eu não sou tão inútil assim. Pronto, quebrei uma. Ai, eu vou deixar você quebrar. Mas você já conseguiu o que eu queria. Então, boa sorte. E olha, você agora tá na minha mão. Eu posso contar para o Infinity a hora que eu quiser. Ai, a hora que você quiser. Deixa você comigo agora, cara. Eu duro que a casa não tem nenhuma câmera para ver o que ela fez comigo, né? Para mim poder falar para o Infinity... Nossa, e agora? Como que eu faço? Eu engano o meu amigo ou eu conto para ele e perco a amizade dele? Porque com certeza eu vou perder a amizade dele, né? Ai, cara. O que que eu faço agora? Ela usou poderes da mente para me prender assim na parede. Que coisa mais bizarra. E aí Eu vou deixar você agora.